Hoje é celebrado o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, que é a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Muito mais do que uma celebração, a data representa a continuidade da dura batalha diária em busca da aceitação e da igualdade de direito que ainda está longe de chegar ao fim. O dia 17 de maio representa um marco para a comunidade LGBT. Nesse mesmo dia, em 1990, a prática homossexual deixou de ser considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Desde então, a luta da comunidade passou a ser contra a LGBTfobia, como são chamadas as formas de aversão, preconceito ou violência contra essas pessoas. Um processo muito longo. Desde a infância a gente já tem algumas coisas que identificam, né, que a gente vai seguir um outro caminho. O preconceito, ele não vem, às vezes, direto em você. É um olhar, é uma piada, é uma palavrinha de mau gosto. É sempre aquelas coisas bem disfarçadas que as pessoas fazem e aí, às vezes, não se dão conta ou se dão conta e fazem por maldade mesmo. Durante muito tempo, eu vim vivendo minha transição. E quando cheguei aos 19 anos, eu saí de casa. E foi quando eu tive a liberdade de ser quem eu era. E ainda não consegui me identificar em nenhum tempo, porque eu não tinha conhecimento. No final de 2014, eu conheci um homem trans aqui em Natal. E aí, parecia que tudo começou a fazer sentido, né? Eu não... eu não... eu estava louco. A violência contra o público cresce na mesma proporção em que a luta por igualdade e reconhecimento. Uma maneira de frear a LGBTfobia seria a regulamentação do Estatuto, que defende os direitos da comunidade LGBT, para que os crimes dessa natureza possam ser tipificados. Mas a proposta, que já está pronta, encontra dificuldades para a aprovação no Congresso Nacional. A marca suplicia, ela apresentou um projeto de lei, onde também já teriam as emendas ao Código Penal, mas, novamente, esbarra na bancada conservadora e para, entendeu? Então, assim, é uma situação complicada. A principal luta da comunidade LGBT é contra a violência. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, desde 2017 foram registradas 1.720 violações contra os direitos do público, com 193 mortes confirmadas. Uma delas, aqui no Rio Grande do Norte. Esse número deveria ser bem maior, mas como as violações não têm um reconhecimento específico, não existe um órgão que fiscalize os casos e possa contabilizá-los de maneira adequada. É muito difícil, não existe um setor que faça esse mapeamento. Então, quem faz o mapeamento somos nós mesmos. O Disque 100, ele fazia um trabalho, um relatório de mapeamento de violência LGBTI, só que esse relatório saiu durante três anos. Então, em 2013 foi o último relatório que foi lançado. De lá até então, não existe nenhum dado no Brasil que mostre a violência para as pessoas LGBTs. Hoje, aqui no Brasil, só em João Pessoa, que existe a delegacia específica para a população LGBT. Apenas João Pessoa está da Paraíba desde 2009 que tem. E no dia contra a LGBTfobia, a situação do Brasil nessa luta não é motivo para comemorações. O Brasil lidera no ranking de crimes para a população LGBT. É um dado alarmante, é uma coisa que a gente luta muito para que isso não aconteça, um Brasil democrático, de direito. Que nossos direitos sejam respeitados e que as pessoas tenham consciência. Porque eu acho que o que cria a violência hoje em dia é a falta de informação, que não se coloca na educação nem em outros cantos. E essa questão de você ter empatia pelo próximo e ter respeito. Porque você não precisa aceitar, você precisa respeitar.